Olá amigos do Conexão RN, hoje iremos falar de uma doença bastante prevalente na faixa etária geriátrica nos idosos. Vamos falar da osteoporose. O que seria a osteoporose? A osteoporose é uma doença nos ossos que causa uma espécie de fraqueza óssea, causa uma espécie de facilidade para o osso quebrar. Quando a gente envelhece, a formação do osso começa a ser menor. A gente começa a desgastar mais o osso do que formar. Durante a vida tem esse processo de formação e desgaste do nosso tecido ósseo. E essa formação e desgaste perde o equilíbrio na velhice e a gente tende mais a desgastar o osso. Então a osteoporose é esse osso oco, esse osso com risco de fraturar. A osteoporose tem uma grande complicação que é a fratura no idoso. A gente sabe que uma fratura na terceira idade, uma fratura no idoso, pode limitar a vida dele. Uma fratura é um grande divisor de águas. Ele pode ser um idoso que termine sua vida em cima de uma cama, em virtude de uma fratura, ou possa ser um idoso que não fratura, tenha saúde óssea e viva em pleno vigor. Então a osteoporose, em virtude de ser uma doença que aparece naturalmente com envelhecimento, principalmente nas mulheres, já que a mulher tem um fator protetor, que é o estrógeno, é um hormônio que a mulher tem, que facilita essa formação óssea. Mas o estrógeno durante a menopausa, ele diminui seus níveis no sangue e ele tende a tirar essa proteção da mulher. Então a mulher tem uma tendência maior a ter a osteoporose. Então a osteoporose é esse osso com risco de fraturar um osso oco e que aparece, essa doença aparece muito mais nos pacientes acima de 65 anos. O diagnóstico da osteoporose, ele é feito com sinais e sintomas. O paciente, ele pode apresentar alguns fatores que a gente chama fatores de risco. Por exemplo, uma mulher acima de 65 anos, paciente em uso de corticoide, paciente tabagista, paciente que tem uma fratura por trauma mínimo, ou seja, qualquer coisinha ele está quebrando os ossos, são fatores de risco que a gente pensa em osteoporose. Aquele paciente que perde estatura também tem um fator de risco, a gente começa a suspeitar de osteoporose. Muitos se perguntam se a osteoporose causa dor. Na verdade, a doença em si, ela não causa dor. Se confunde muito com osteoartrose, que é a inflamação dos ossos. A osteoporose, na verdade, ela vai causar dor quando a gente tem uma fratura. E às vezes essa fratura pode ser uma micro fratura, uma fratura muito pequena na coluna. Isso causa dor. Então, às vezes se associa a osteoporose com dor. Mas a osteoporose, na maioria das vezes, não, ela não causa dor. O que causa é a consequência dela. Então, como é que a gente diagnostica a osteoporose? Pega-se esses fatores de risco, esses pacientes que têm esses fatores de risco. Um fator de risco importante é a idade. Acima de 65 nas mulheres e acima de 70 nos homens, a gente tem um risco bem maior de osteoporose. Então, a gente solicita um exame. O diagnóstico, ele é através de um exame muito simples chamado densitometria óssea. É um exame onde a densidade óssea, onde o osso, ele é mensurado, ele é quantificado. Se aquele osso está bem denso, é um osso rígido, ele vai aparecer sem a osteoporose. Mas se é um osso fraco, um osso oco, a densitometria vai mostrar isso pra gente. Então, o exame que se diagnostica a osteoporose é a densitometria óssea. Quando é que a gente deve solicitar essa densitometria? Mulheres com menopausa precoce, antes dos 45 anos, pacientes em uso de corticoide, pacientes tabagistas, mulheres acima de 65 anos, fratura pro trauma mínimo, homens acima de 75 anos, são esses pacientes que a gente solicita. Via de regra, mulher acima de 65 e homens a partir de 70 anos. A gente solicita esse exame pra diagnosticar a osteoporose. Quanto ao tratamento, o tratamento da osteoporose, ele requer medidas farmacológicas, com medicamentos, e medidas não farmacológicas. As medidas não farmacológicas são atividade física, ingestão de cálcio na dieta, leite, queijo, iogurte. Então, leite e derivados aumentam a quantidade de cálcio na dieta. Evitar o tabagismo são medidas que a gente considera eficazes para o tratamento da osteoporose. Elas são tanto preventivas, a gente previne a chegada da osteoporose com essas medidas, como a gente auxilia o tratamento com medicamento. Os medicamentos para a osteoporose têm diversos tipos. Tem algumas classes que a gente chama de bisfosfonados, são aqueles medicamentos que tendem a alterar esse equilíbrio, tendendo agora a formação do osso e não mais ao desgaste. Esses são aqueles medicamentos que se tomam em jejum, esperam-se meia hora para poder deitar, uma vez por semana, tem alguns que são uma vez por mês. Tem outra classe de medicamentos que são anticorpos que atuam nesse processo de formação óssea, toma-se uma injeção a cada seis meses. Então, existe o tratamento medicamentoso que pode ser com comprimido, pode ser com injeção. A gente só lembra, só tenta lembrar os pacientes que fazem o tratamento da osteoporose, que muitas vezes o tratamento não tem uma melhora de algum sintoma. Eles, na verdade, estão tratando um osso fraco, um osso com risco de fraturar. Então, o benefício, às vezes, não é tão mensurado. A gente até mensura na densitometria, acompanha com alguns exames. Mas vale a pena manter o tratamento, mesmo que você não sinta melhora de nenhum sintoma. Está formando o osso para proteger de uma fratura no futuro. em decorrência de uma queda ou de qualquer outro evento externo.